Em juiz de fora na zona da mata, criminosos invadiram o posto de saúde e fizeram uma bagunça. Portas, janelas, rede elétrica, arame, tudo foi destruído. Alerta que eu coloco agora na sua tela. O portão da entrada da unidade de saúde foi forçado. Bandidos quebraram os vidros de portas e janelas. Alguns deles já estavam quebrados com a chuva do dia 7 de abril e aguardavam reparo. A energia elétrica foi cortada pelos criminosos e o alarme foi destruído. Por sorte, a geladeira da unidade manteve a temperatura e não houve perda de vacina. O furto foi percebido assim que uma funcionária chegou para trabalhar. Desta vez, os bandidos levaram a televisão que ficava na sala de espera da unidade. O prejuízo material pode parecer pequeno, mas atrapalha muito o atendimento à população. Hoje pela manhã, a unidade não funcionou e agora à tarde, o atendimento está sendo parcial. Os problemas com a estrutura da unidade de atenção primária do bairro Santa Cândida são apontados pelos representantes da comunidade. Um dos portões da entrada está preso com arame. Não há vigias e os muros são baixos. Está fazendo um ano, foi feito os pedidos de grávidos dessas concertinas lá fora. Tem seis meses que a gente está com as nossas portas do acesso principal amarrado com arame. Então isso é uma vergonha, a gente está sem apoio do poder público. A gente está à mercê dos vândalos, entendeu? Os funcionários trancam as portas internas para dificultar a ação dos bandidos, mas contam que os furtos acontecem também durante o horário de funcionamento. Até os próprios vizinhos reclamam que à noite pulam, sobem no telhado e fica essa baderna aqui. Aqui já teve vigia? Já teve. Quando inaugurou o posto de saúde, há uns cinco anos, nós tínhamos quatro vigias. E hoje, depois passou para dois, um durante o dia, um à noite. E hoje nós não temos nenhum, nem vigia, nem nada. Os representantes temem que a UAPS seja alvo de novas invasões. Nós não temos condições nenhuma de atuar em cima disso aí. Nós só fazemos boletim de ocorrência, fazemos pedido, tem ata, tem reunião de ata, essas coisas. Todos os pedidos já foram feitos. A população fica sem atendimento e, devido a isso, ocorrem reclamações diretas. E eles vêm até a associação reclamar e nós não temos o que fazer. Falar o quê? Depois dessa aí, não tenho nada o que falar.